Esse formulário vai salvar vidas, ele já existe, mas não é oficial ainda, não é legalizado. Foi um modelo criado pelo CNJ, pelo CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, um formulário onde a mulher, óbvio, só responde se quiser, não é obrigada, mas normalmente ela faz de bom grado, ela responde um formulário de marcar X e algumas perguntas abertas, assim que ela chega na Polícia Civil para fazer a denúncia. Por que isso, presidente? Porque está comprovado, a mulher antes de ser morta no crime de feminicídio, ela recebeu violência psicológica ou ela recebeu um tapa na cara, uma lesão corporal, uma ameaça. Então, normalmente ela é atendida na polícia, ela faz o boletim de ocorrência, ela desiste, ela volta para casa. Com esse formulário, o policial, o Ministério Público, o defensor vai olhar de forma sigilosa que essa mulher é vítima constante de violência, então ele vai auxiliar, aconselhá-la. Olha, você já esteve aqui uma vez, você já denunciou, já desistiu, cuidado, a violência é um crescente, daqui a pouco você está tendo ameaças de morte. Então, eu não tenho dúvida que esse projeto, na sua singeleza, vai salvar vidas. Então, o que o Senado Federal está fazendo nesse momento é salvar vidas de mulheres brasileiras que sofrem constantemente a violência doméstica familiar.